Pessoal, essa garota parece que é uma interesseira de festas aqui no PKXD, é isso mesmo Ela só vive nessa ilha de aniversário, até aí tudo bem O problema é que ela só conversa com gente que faz festa ou que tem itens do aniversário do PKXD Se você não tiver itens, ela não vai te dar bola nenhuma Inclusive, se você não fizer festas também cheio de pessoas, ela também não vai ligar para você Então vamos testar para ver se ela realmente é uma interesseira Bom pessoal, é isso mesmo, eu resolvi que eu vou fazer trollagem com aquela garota interesseira Mas antes a gente precisa saber se ela realmente é ou não é, né? Mas pessoal, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei E inscreva-se no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, é muito fácil Só clicar no botãozinho vermelho, aí rapidinho você já vai estar inscrito aqui no canal, beleza? E comentar a palavra secreta que você vai ganhar um coraçãozinho E um gostei no seu comentário que é interesseira Comente essa palavra que vocês vão ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, tá bom? Então vamos lá pessoal, para a gente ver o que acontece quando a gente tenta conversar com essa garota Sem roupa nenhuma, sem festa nenhuma Eu vou falar que eu sou o rei das festas galera E vamos ver se ela vai acreditar em mim Vamos ver aqui, ó Nossa, caraca, quantos itens legais tem aqui, né? Nossa senhora Aham, é, verdade Você já tem todos esses itens? É, eu tenho sim, eu tô vendo aqui no meu celular Qual é a boa hoje? Nossa, qual é a boa hoje? Tipo... É, uma festa bem legal Uma festa? Qual é a boa de festa? É, afinal hoje é quinta-feira, né? Quintou Aham, hoje é quinta-feira, quintou Que legal Mas eu acho que você tá errada Hoje é sexta-feira Nossa, então eu tenho que ver qual é a boa hoje Meu Deus Mas não pode ser qualquer festinha também Aham, hoje é sextou galera E eu sou o rei do sextou Hoje eu sou o rei do sextou Deixa eu até ver o que eu vou comprar aqui de item Nossa, você vai comprar item de festa? Você vai dar uma festa? Claro, eu sou... Meu nome é Fidelis, o rei das festas Uau Nossa, que legal Sério, é Hoje é sexta-feira Eu vou dar o maior festão Se você quiser, você pode ir lá Você tá convidada Mas é claro, Fidelis Eu adoraria Inclusive, eu não sei não Acho que eu vou abrir a festa agora Nossa, festou no dia inteiro Show É, é isso mesmo Você quer ir comigo? Eu posso te dar uma carona até a minha casa Eu quero, eu quero sim Tá, então beleza Deixa eu pegar a minha moto aqui Que eu tenho uma moto muito legal Ah, é essa? É, é minha moto de festas Ah, tá É bem festeira mesmo Eu não consigo nem subir Acho que não comporta duas pessoas Comporta sim Só você vê aí o botãozinho Você vai clicar, você vai sentar aqui Ah, tá É, deu certo, né Viu como ela é de festa? Viu como ela é de festa? Olha só Ela solta até coisinhas no chão Nossa, realmente você é muito festeiro É, olha só Parece até uma alegoria Isso daqui é pra chamar a atenção da galera Entendeu? Sim, muito top Porque aí vai todo mundo, né? Exatamente isso E aí quando eu vou dar uma festa O que eu faço? Eu pego essa minha bicicleta Que eu chamo de moto festeira E saio gritando assim Pelo KXD Festa, festa Peraí Eita, eu até caí Desculpa Essa daqui é muito rápida Festa, festa na casa do Fidelis Hoje, hoje Logo, logo Daqui a meia hora Comece a festa na casa do Fidelis Festa na casa do Fidelis Estão todos convidados Festa, festa E você chama todo mundo assim pra sua festa Então você tem muitas coisas Tenho 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 um palco gigante Pra o pessoal dançar de montão na minha festa Nossa Festa sim Só é legal se tiver muita coisa, né? É, realmente Muita coisa mesmo Quer ver, ó Vamos lá, vamos lá Eu acho que já tá tudo organizado Já Você pode Você que é uma grande treinadora de festa Você vai ver Como é uma bela festa, ó Ah, tá É essa casa aqui, ó Qual? Qual casa? Não, não Essa daqui da direita, ó É? Essa aqui, ó Essa? É Ué, mas Cabe só eu e você aí dentro A festa vai ser nós dois? Não Cabe bastante gente Quer ver, ó Entra aqui Ela é bem grande Parece pequena Mas é bem grande Ah Ué Mas cadê os itens de festa daqui? Aqui, ó Prontinho, ó Ah, Robert Credo Que festa mais xoxa Sem graça e capenga Por que você tá falando assim da minha É super festa Olha só o meu palco Não tem nem um item de aniversário do PKXD Que é o assunto do momento Mas, 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 mas Mas eu posso colocar um bolo aqui, ó Vai ficar legal Tá muito engraçado Essa sua festa Você e as cadeiras Ah, então tá bom Eu vou fazer uma grande festa Eu nem não vou te chamar também Ah, faz o favor E não me chama mesmo Porque uma festinha dessa Michiruca Não quero Tchau Tá bom, então Tchau É, galera Confirmado Ela não participa de qualquer festinha, não Ela só quer festão Só quer ser VIP Quer entrar de graça em todos os lugares É, eu já conheço gente assim Eu conheço gente assim, ó Então ela vai ver só o que que é festa O que que é bom pra tosse E eu vou lotar tanto de gente Que ela não vai nem conseguir entrar Inclusive Eu já vou colocar o meu lookzinho Aqui, ó De festa Tcharam Com todos os itens de aniversário Inclusive Vou até ficar online Pra todo mundo vir jogar comigo É isso mesmo Fiquei online Aqui Agora só falta uma coisa Só falta eu fazer uma coisinha Olha só Vem aqui Tcharam Coloco festa, galera Eu vou fazer festa Olha aqui, ó Criar a minha festa Enviar convites Prontinho Criei a festa Mandei convite pra todo mundo E vamos ver se ela vai aparecer aqui na minha festa A galera vai começar a chegar E ela não vai ser bem-vinda Eu vou falar que ela não é bem-vinda Que ela pode ir embora da minha festa Na hora que ela for embora Eu falo que é brincadeira Que ela pode ficar, tá bom? Porque A gente não pode dar Dar o troco com a mesma moeda, né? Ou é assim que se fala? Eu não sei Mas bora ver, galera Olha só a minha festa Como tá incrível, galera Eu chamei grandes amigos aqui, ó Bastante pessoas pra brincar comigo Olha só Vamos dançar de montão Vamos dançar de montão Tem um DJ Já tá tocando ali, ó DJ A Nath quer tirar uma selfie aqui, ó Vou tirar a selfie com ela Peraí Prontinho, ó Peraí Deixa eu ficar aqui certinho Pra sair na foto Bonito Mas a minha festa está bombando E eu quero ver só Quando aquela interesseira De festas Ver a minha festa bombando Galera Vou até tocar aqui, ó O som do DJ aqui, ó E vai todo mundo dançar Todo mundo dançando É isso Todo mundo dançando Ih, galera Olha lá quem entrou Olha só quem entrou ali Meu Deus do céu Mal posso acreditar Ai, ai Essa festa tá um arraso E eu quero ver todo mundo gritando Uou 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 Nossa, que festa irada Eu recebi o convite do nada Não podia perder Quem tá falando comigo? Oi Ah, é você Tudo bem? Tudo bem E você? Que festão, hein? Ah, eu falei pra você Que eu era o rei das festas E no sextou Eu me garanto Olha só Sextou, sextou Galera, sextou Bora dançar A gente se conhece? Como não? Você falou agora há pouco Que não ia participar Das minhas festas E tá aqui na minha festa, né? Não, não Você deve estar me confundindo Não tô, não Eu te levei até a minha casa Você falou que não era Uma festa michuruca Não sei o que Não ia participar Ah, ah, ah Você Nossa Eu não sabia Que você tinha tudo isso É, pois é Eu tenho sim Tenho tudo isso E mais um pouco ainda É que eu ainda nem Nem quis colocar tudo aqui É, é Desculpa Eu, eu, eu Fui muito Muito rude com você É, né? Agora que eu tô com uma festão Lotada de gente Dançando aqui, ó Se divertindo na minha festa Agora você quer ficar na minha festa, né? É, é Que eu pensei que você tava Me trolando, sabe? Aham Te trolando Sei, sei, sei Isso daí, ó É pra você não desmerecer A festa de ninguém, viu? Ah, é Eu aprendi a lição Eu não vou mais ser assim Aprendeu mesmo? Sim Eu vou ser amiga de todo mundo E ir em todas as festas Porque todas as festas são legais O importante é os amigos Exatamente isso Ainda bem que você aprendeu A verdadeira lição Das festas, galera É isso mesmo Não importa o tamanho da festa O importante é você tá Com os seus amigos Se divertindo de montão E é isso aí Bora festejar todo mundo Só tu sou o DJ E é isso aí